Ainda que eu andasse, ou que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que a vida não é um mar de rosas, que a vida é cheia de espinhos, que a vida é circunstancial. Nós estamos bem agora e não sabemos o que vai acontecer conosco. Nosso irmão Alício partiu para a eternidade. O Tiagão passou mal de repente, foi para uma cirurgia muito complicada, passou pelo vale da sombra da morte. E quantos de nós passamos por momentos difíceis? Jesus, ele nunca nos prometeu que não teríamos aflições. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa que me chama a atenção, é que Jesus também disse, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está conosco, ele está perto, ele está aí perto de você. Ele se importa, ele se importa, ele sonda o teu coração, ele conhece os teus anseios, ele conhece os teus sofrimentos. Não pense que ele esteja ausente, não. Tu estás comigo, disse Davi. Ele está conosco. Isso é glorioso. É maravilhoso poder ter o pastor perto. Em momentos de alegria, mas em momentos de tristeza também. Ele está nos moldando. Ele está nos ajudando. Arrancando a gente, muitas vezes, do buraco com o seu cajado. Nos disciplinando, muitas vezes, ó. Dando umas varadas em nós, para que nós consertemos as coisas, o caminho. A vara dele nos corrige. Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Ele nos exorta. Nos repreende. Nos consola também. É gloriosa a comunhão que nós temos com esse pastor. É gloriosa a comunhão que nós temos com o seu cajado. É gloriosa a comunhão que nós temos com o seu cajado. É gloriosa a comunhão que nós temos com o seu cajado. Obrigado.